Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Voltamos com mais uma transmissão aqui no canal Adriano Araújo, tá bom? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? E falar também sobre o caso Lara, né? Que finalmente, né? Finalmente o caso pode ser já resolvido, já esclarecido, né? Já temos a prisão preventiva do assassino completa, né? Que foi divulgado ontem na reportagem e hoje eu acho que deve ter novidade no Cidade Alerte e também no da Atena, né? Novidade sobre este caso, né? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Agora com duas pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos subir a hashtag Justiça por Lara, tá certo? Tá bom? Que sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Três pessoas chegando agora, tá bom? As pessoas estão começando a chegar, tá certo? A chavinha já foi liberada, né? Liberei ontem a chavinha que não sabia, dessa chavinha do YouTube e das notificações. Então todas as notificações vocês irão receber todos os vídeos do canal Adriano Araújo, tá certo? Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho, tá certo? Do canal Adriano Araújo, tá certo? E vamos subir a hashtag Justiça por Lara, tá bom? Três pessoas, muito obrigado pelo carinho, treze. E vai subindo, vai chegando, galera. Vai chegando no nosso canal, tá bom? Tomando aqui uma água gelada, hoje tá muito quente. Tomando aqui uma água geladinha. Tá muito quente, sabadão. 14 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Vai deixando seu like, vá ajudando o canal Adriano Araújo. Coloque hashtag Justiça por Lara, tá bom? 14 pessoas, muito obrigado. Tomando aqui uma água gelada. Tá muito calor. Que delícia. 20 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho, tá certo? Vamos chegando. Vai deixando seus comentários, tá bom? Que é muito importante. Deixando seu like. E coloque aí a hashtag Justiça pela pequena Lara, tá certo? Que infelizmente foi encontrada morta, né? E o assassino ainda não foi descoberto, mas já está na mão do delegado, né? Doutor Rafael já está na mão do delegado. E logo, logo a gente vai ter um desfecho desse caso. E logo esse caso será solucionado e será resolvido, né? A gente tem fé, tem esperança que será solucionado este caso da pequena Lara, tá certo? 26 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá certo? 3 minutos de live, chega na 4 minutos. E vamos subir a hashtag Justiça por Lara. Valéria Dias, que é a apodreça na cadeia. Tá vendo aí a mensagem de Valéria Dias? Valéria Dias falou que ele é apodreça na cadeia. É verdade. Que é apodreça mesmo na cadeia. E a gente quer justiça por Lara, tá certo? Deixe sua opinião também, o que é que vocês acham. Tá certo? Que eu vou ler aqui, do canal Adriano Araújo. Tá certo? Com muito amor e carinho. 36 pessoas agora, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. 38 agora. Muito obrigado pelo carinho. Vá deixando seu like para fortalecer o nosso trabalho do canal Adriano Araújo, que é muito importante, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora no nosso humilde canal. 43 pessoas, muito obrigado pelo carinho, 43, 11 likes, tá certo? Vai deixando seu like, que é muito importante para ajudar o canal Adriano Araújo. 50 pessoas agora, 50 pessoas agora, sejam todos bem-vindos. Receba o meu abraço, receba o meu cheiro, com muito amor e carinho a todos vocês, tá certo? 65 pessoas, muito obrigado pelo carinho, 13 likes, 14 likes, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo através do canal Adriano Araújo, tá certo? Estamos ao vivo, diretamente para o mundo inteiro, tá bom? 65 pessoas, 67 pessoas, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui no nosso canal, com muito amor e carinho, né? Gosto muito de fazer vídeos, adoro fazer vídeos para vocês, tá certo? Com muito amor e carinho, na sempre, na humildade e também na simplicidade. Com muito amor e carinho. 70 pessoas, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Vai deixando sua mensagem para me ler aqui também, sua opinião sobre este caso. Para me ler também qual sua opinião sobre este caso, o que vai acontecer sobre este caso, né? A polícia já tem suspeitos, né? Já tem as investigações em andamento. Prisão preventiva foi decretada, né? E logo, logo, esse caso será solucionado. Logo, logo, esse caso será resolvido. 80 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho. Vamos subir a hashtag Justiça por lá, né? Vai deixando seu like, vai apoiando o canal Adriano Araújo. dando aquele fortalecimento no nosso canal, tá certo? 80 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. 85, tá bom? E vai chegando. Vai chegando mais pessoas, tá bom? Vai chamando seus amigos, parentes, irmãos, tá certo? Para o canal Adriano Araújo, para assistir a nossa live sobre o caso Lara, tá certo? Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Receba o nosso apoio, o nosso carinho, através do canal Adriano Araújo, tá certo? Como é que tá aí chegando o sinal? Tá chegando legal? As notificações? Tá chegando legal? A chavinha já foi liberada, já, né? Tem umas chavinhas que você tem que liberar para seus vídeos ser recomendado para os inscritos e também para quem não é inscrito do canal, tá certo? 58 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 58 pessoas, 75 pessoas, muito obrigado. E a Câmara de Segurança pegou, né? Essas imagens do carro prata, né? Do indivíduo que a polícia aí decretou, né? A prisão preventiva dele, né? E esperamos aí que esse caso venha ser solucionado, venha ser resolvido o mais rápido possível, né? O mais rápido possível que seja feita aí a justiça sobre o caso Lara, né? E a gente tem fé e esperança que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Galera, deixe mensagem de apoio. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? E lá para mais tarde, talvez, eu volto com mais vídeos no canal Adriano Araújo falando de outros casos também que eu sempre abordo. Vários casos e também vídeos aleatórios, tá certo? Aqui no nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, fiquem todos com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Valeu aquele abraço! Tchau! Tchau! Tchau!